No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver então os melhores momentos do jogo que teve hoje na Copa da Federação Gaúcha de Futebol entre Grêmio 2, não, 3 e Juventude 2. Vamos ver como foi os gols, porque tivemos aí a volta de Jonathan Robert, que jogou bem, teve gol e, mano, vamos ver também como foram os gols que o Kaique levou, que o Kaique também estava jogando nesse time hoje, beleza? É o Grêmio B, tá? Que estava jogando hoje, Grêmio B, então por isso que tem jogadores aí que também são do elenco principal, assim como o Ronald, Jonathan Robert, Gustavinho, Natan, Gustavo Martins e muitos outros. Galera, antes de começar o vídeo, quero o apoio de vocês pra ir lá na Aposta Ganha, te cadastra, tu não paga nada, é totalmente gratuito e tu ganha 5 reais pra brincar à vontade. Vai na Aposta Ganha, que isso daí vai ajudar aqui o canal e também ajuda vocês aí a brincar, se divertir e, quando vier, ganhar o dinheiro diretamente na plataforma, que é confiável, patrocina o Brasileirão, é uma casa que eu recomendo totalmente pra vocês, beleza? Bora então pra assistir os melhores momentos de Grêmio 3 e Juventude 2 pela Copa FGF, beleza, gurizada? Então bora lá, que a gente vai assistir agora! A bola vai rolar e o vencedor vai levar uma vaga nas semifinais da Copa da Federação. Apita o árbitro! Começa trabalhando a equipe do Grêmio na bola Cuiabano. É tarde pra você também acompanhar esses jogadores da equipe do Grêmio, né, que estão aí buscando ainda o seu espaço. Eu até... Maravilhoso, hein? Maravilhoso o gramado. Vamos ver, vamos ver. Lá no CT do Elio Dourado, hein? A chuva que caiu aqui. Colocar a qualidade maior aqui pra gente dar uma olhada. Olha o escanteio cobrado, toque de cabeça! Bola pela linha de fundo na primeira chegada. Quem subiu foi o Natan. Só o comecinho da partida, tá na bola aí de novo no replay, ó. O Gustavinho. Aí subiu bem ali. Já fez o domínio, cortou pro meio, tentou na frente ali pro Jardiel. Ela sobrou no Gustavinho, soltou a jogada pela direita. Aí costurando por ali o Cristiano, tentou levantar... Uuuuh! A bola pegou na trave! Quase um golaço do Grêmio, hein? Chute direto pro gol, vem no rebote, Cuiabano! Cuiabano jogando também. A bola foi embora, foi pra fora. Olha a jogada do Grêmio, ó. Cuiabano também estava jogando. O Cristiano encheu o pé, ela pegou na trave. E aí depois, no rebote, Cuiabano... Pra equipe do Juventude. Aí já trama a jogada, chama pro jogo ali o Samir. Esse é craque, né? Joga muito, Samir. E aí vem a bola aqui na direita, vem o levantamento na cara da boca. Ó, Kaique! Pro Kaique! Boa defesa do Kaique. Já a primeira grande defesa do goleirão do Grêmio, sai do gol, pegou, soltou. Ele é gigante, né, cara? Ele é gigante. A bola fica viva na grande... O tempo do primeiro tempo no CTL Dourado em Eldorado do Sul. Tá valendo vaga na semifinal da Copa da Federação Gaúcha. Lá vai o Grêmio. Na bola do fundão, cruzamento ali pro Jardiel. Ajeitou, bateu, chute! Jardiel. Esse cara, vamos gravar o nome dele, né? Jardiel. Chute, Lucas! Opa! Chute de quem? De novo! Defendido foi esse! A bola foi forte, o goleirão fez grande defesa. Cara, quem foi que chutou? Foi o Gustavinho? Foi o Gustavinho que chutou? Ajeitou, bateu, tira, goleiro, Lucas! Gustavinho. No forte de novo é do Grêmio, vem o chute, Lucas! Ó! De novo! Gustavinho que chutou, mano. Foi muito, muito bem. A bola foi forte, o goleirão fez grande defesa. 18 e 20, o Grêmio pressiona. Vem de novo ali o Tricolor. Olha a bola na área, o toque de cabeça. Agora ela foi embora, foi pra fora. Agora o Juventus tem sorte, hein? Caramba, cara! Que vacilo! Que vacilo, a zaga desarmada! Caique saiu, gol! Já deixa o like e se inscreve, tá, galera? Deixa o like e se inscreve no canal aí. Que vacilo, mano! Gol do Juventude! Que baita vacilo! Gol do Verdão, 19 minutos do primeiro tempo! Deu contra-golpe! Léo Reis, ele puxou o bonde do Verdão. Deu assistência perfeita pro Rafinha! Ele chegou pelo lado esquerdo na saída do Caique. Mandou pro fundo no gol! Nada pôde fazer o goleirão do Grêmio pra festa da galera do Juventude! Pra festa da papada! Vai se modificar, né? Porque o Grêmio, que já saía, que já tentava marcar, vai ter que se adiantar ainda mais e os espaços vão aparecer. Essa é a opinião do João Carlos... Nossa! Cara, mano, não é possível uma coisa... Mano, não é possível. Não é possível. Cara, o que o cara fez, irmão? Cara, só pode ter resultado no gol do Grêmio isso. Daí a bagunça fica completa. Mano, o cara foi tirado de bicicleta e caiu de paleta no chão. Olha isso, mano! Nossa, cara! Gol do Grêmio! Não foi gol, cara! Mas, mano, que doideira, velho! É a risca da linha lateral, né? Meu Deus, cara, que paletão! Ó! Eita! Quase o gol do Grêmio! Chá, pelo marcação, Ju tenta sair, lá vem o Wesley de novo, dá um tapa pela intermediária, a bola sobrou, olha o perigo, o Léo Reis dominou, olhou pro gol, bateu! E a defesa! Aí não, né? Do Caique! Aí não, não vai entrar fácil assim, não, mano. Vai precisar demais. Olha o Leão, olha o Leão, descendo, cortou pro meio, jogador habilidoso, perna esquerda, tentou chute, sobrou na área, pintou, bola, batida! Que vacilo do goleiro, hein? Que vacilo do goleiro, hein? Gol! Que vacilo do goleiro! Aos vinhos, começou com o Leão, ele bateu, a bola sobrou pro Jardim, tá na área, tá ligado? Centro avante, ligadaço no lance, prestando atenção no serviço, de perna à direita, bateu pro fundo no gol, deixando... Boa vaga conquistada aí na Copa do Brasil. Jonathan Robert, vai fazer o cruzamento. Ah, posse de água. Me pôcou na cara do gol, olha o perigo, tentativa do Cuiabá, não tá tirando a zaga do Juventude. Ô, Ronald, cruzamento do Ronald. Baita! Então chega ali pro Bino, olha o rebote! Gol do Jonathan Robert! Ih, meteu o tiktok dele, que isso! O Ronald tá todo, todo tiktoker, né? Gol do Grêmio! Baita gol! Jonathan Robert! Baita gol! Aos 39 minutos do primeiro tempo! Baita gol! A bola sobrou na área depois do levantamento. Jonathan Robert, de primeira, perna à direita, encheu o pé. Bem demais, bem demais, demais, demais. Vamos ver de novo, vamos ver de novo o dele. 39 minutos do primeiro tempo! A bola sobrou na área depois do levantamento. Jonathan Robert, de primeira, perna à direita, encheu o pé. Precisamos de ti, Jonathan. Mandou pro fundo no gol! Precisamos de ti, Jonathan Robert. Precisamos de ti. O gol importante pra confiança do Jonathan Robert. Quem sabe o retor olha lá. Ô! É, saiu errado o Juventude. Olha o gol pintado! Quase! A bola foi pra fora! Quase o golaço! Agora viu bem demais ali o Mila! Ele aproveitou o erro da saída de jogo do goleirão do Juventude. Então é o seguinte, no primeiro jogo... Eu tô achando que naquela hora o chutaço foi do Mila, não foi do Gustavinho, tá? Não sei como é que vai ser agora, mas no segundo tempo... Agora eu fiquei pensativo sobre aquele jogador, eu acho que não era o Gustavinho, não. Eu acho que não era o Gustavinho, não. Vai ajeitar pra bater, trabalhou na perna esquerda, sobrou marcação pra cima dele e batida! Kaique, tá no chão o goleirão do Grêmio, vai ter que parar o jogo. Vai ter que parar o jogo, o Juizão mandou seguir, a goleira tá livre! Caramba, que jogo que tem o Kaique, velho! O Kaique se machucou, vamos rever o lance, ó. No chutaço! Ali do Vitor Gonçalves, o Kaique tocou nela, ela foi pra trave. Recado, nós vamos juntos para o segundo tempo. Ah, se lesionar num jogo desse daí, não é? Tá rolando a bola pro segundo tempo do jogo, vamos juntos! Soltando a jogada lá pelo setor de esquerda, quem sabe agora o terceiro gol do Grêmio. Jonathan Robert buscou a tabela, a bola voltou pra ele. Jonathan Robert, ó! Caramba pro chute, tá na área! Vamos ver o que vai marcar o árbitro! Tá marcando ali o... Aparelo. Depois de um ano e sete meses parado, vamos ver de novo aí no replay, ó. Ele dá o toque na frente, jogador do Juventude chega na marcação. Não. É um lance muito ajustado, né? Ele coloca... O jogador do Juventude, ele coloca o pé... Meio complicado, eu acho que o Grando agora vive um bom momento, né? Se a disputa fosse Adriel e Grando, aí eu teria mais certeza, olha lá. Olha o Ju chegando no toque de cabeça, Kaique! Como o Kaique fez boas defesas, hein? Kaique! Caramba! Que defesaça do Kaique, meus amigos! Olha o toque de cabeça do Leão Reis! Defesa monumental, jogando essa bola pra fora em escanteio! E aí o pênalti na sequência, né? Pênalti marcado pra equipe do Juventude! Pra reclamar... No cabelo... A bola pegou ali... Foi? Foi pra escanteio, a cobrança feita... Foi pra onde? E aí na sequência, ó... A bola pegou ali... No braço, me pareceu, do Mila, né? Foi do Mila mesmo. Defende pra equipe do Grêmio. Ah, e deve ter sido aí o segundo gol dele. O primeiro jogo foi 2x2. Vem pra bola, o Samir. Lentamente, perna direita, bateu, gol! Gol! De jogo, bateu pro Grêmio. O terceiro gol do Grêmio. É difícil, empate fora, empate em casa pro Grêmio. É agora? E aí vem de novo aqui o Mila, soltou na ponta. Vem Gustavinho, dominou pra cruzar, levantou na cara do Grêmio. Pô! Puxa! Gol! Foi o Ronald, não? Foi o Ronald. Mano, o Ronald faz gol de cabeça, cara. Até que ia sair de camisa número 8. Ele vai cruzar muito dentro da área. Essa bola aparecia até que ia sair. E aí o Ronald chegou de cabeça, colocou pro fundo no gol. Eu tava dizendo que tá difícil essa decisão. Ronald é brabo. Ronald é brabo. Galera, comenta aí, manos. O que vocês acharam desse... Desse jogo que acharam do Jonathan Robert, do Kaique, do Ronald. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. E te inscreve. Também deixa o likezão que fortalece bastante aí. Não te esquece também, né? Aposta ganha. Tem o link no comentário fixado. E também o QR Code aqui na tela, ó. Só botar o celular aí, a câmera do celular, entrar lá, te cadastrar. Já ganha cinco pila. Tu tem que ter mais de 18 anos, beleza? Tamo junto. Valeu, um abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.